Oi pessoal, você está no canal Pomar Divino Dando continuidade no vídeo anterior A troca de vaso Eu quero agora colocar essa muda aqui De amora Que já produz muito já Se você for ver Ela já está com amora Isso aqui já produziu umas 4 vezes E foi com essa daqui Que eu dei aquele exemplo Da ardósia Então aqui não muda muita coisa Só passando para vocês Qual é a técnica que eu uso Eu não passo para o vaso grande de uma vez Eu vou passando de ano em ano Para vasos diferentes Até chegar no limite que eu quero Chegou nesse limite Aí nós trabalha tirando a terra Aqui é uma muda que veio de Goiás Olha só Então está compacto Isso aqui, olha o barro Lá é terra vermelha, dá uma olhada Terra vermelha de Goiás Eu já preparei já Essa terra aqui com o que? Cinzas Para dar uma trabalhada melhor aí Nas raízes Aqui tem Substrato Aquela matéria orgânica Que eu peguei de capina Tem um pouquinho de torta de mamona E tem também humus de minhoca E um pouquinho de vermiculita Que eu tinha aqui Então estou usando Porque eu não uso para nada mesmo Eu estou sem mudas pequenas Aí passa para o vaso Vai dando uma sentada direitinho aqui nelas Aí, olha Peço desculpa aí pelo barulho Eu não costumo fazer vídeo ao vivo Porque aqui é terrível Ó Aquilo que eu falei Eu não uso Medidas Eu não uso Regras, tá? E não tive problemas até agora Nisso, tá bom? Então, ó Feito isso Coloquei essa quantidade aqui Substrato Isso aqui, ó Um frasquinho de No máximo cinco litros Essa planta aqui Vai ficar mais Pelo menos Um ano aqui Para mais Eu sei porque Eu sempre faço dessa forma E eu sempre tive bons resultados Aí, pessoal Isso aqui, ó É uma água que eu peguei Anteontem Na chuva Tá? Isso aqui é as galhadas De As varas, né? Da Da niágara rosa Que eu tenho aqui Para fazer enxerto Eu deixei aqui porque Eu vou fazer enxertia E aqui, ó Água da chuva Tá? Nós vamos colocar nossos vasos Encher bem Para tirar toda Todo o ar Nós estamos com produção No pé Isso não é legal Fazer esse procedimento Com produção, tá? Porque se as raízes Ficarem expostas Você pode perder A produção da sua planta Como? Eu não estou me importando Muito com isso Por isso que eu estou fazendo, tá? Deixa até escorrer bem Assim, ó Encher Encharcar mesmo, tá? Fica bem compacto Mas não apertando, tá? Compacto que eu falo assim É... Encharcado, tá? Isso aqui, ó A laranja lima Eu colhi quatro laranja lima dela É... Primeira produção E já está entrando a segunda já Seguida, hein? Feito Aí, pessoal Conta a água aí, ó Isso é muito importante, tá? Pessoal Você que gostou Curte, compartilha Se inscreve em nosso canal Quero pedir desculpa Para vocês Que eu estou mandando Esses vídeos agora Sem edição Estou um pouco enrolado Aqui É... Mas Quero tentar mandar Cada dia mais Conteúdo para vocês Nossas plantas estão aqui Demais Fizemos a poda da uva agora Pessegueiro aqui, ó Ó Todo florido aí, ó Ó Florido Tá vendo? Ó E, ó Dá uma olhada nesse aqui, ó Já tem pêssego já, ó Aurora 1 Olha só Coisa mais linda, gente Olha ele aí Já tem pêssego aí, ó Tem muita coisa Muita coisa mesmo Pessoal Você que gostou Não esqueça Curte, compartilha Se inscreva no canal Um beijo grande Amo vocês Fiquem com Deus Valeu